o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com mil cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza bom então pessoal não está aqui no mapa primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque lá que é de graça e incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera para pegar o item é o seguinte tá aqui ó você vai ter que completar sem estágio para tá ganhando o item galera é só completar os estágios não precisa vencer beleza completou os estágios você ganha o estágio galera é as fases ali conforme você vai passar nas fases vai estar contando beleza você coloca que jogar vai estar vai estar encontrando a partida quando chegar a partir daqui você conseguiram passar agora não precisa ganhar você conseguindo passar ali as partidas ali as fases vai estar completando ali os estágio beleza completou sem estágio galera vai estar liberando aqui o botão você tá resgatando é só clicar aqui e resgatar o item beleza aqui você coloca e baixar a partida galera aí ele tem um tempo aqui e vai estar encontrando jogadores você pode ir sozinho você pode ir para outros jogadores não importa é só você vencer o estágio ali finalizar o estágio vai começar aqui galera vou estar mostrando aqui para vocês aqui vamos ver se é fácil aí eu já mostro aqui como que é beleza vamos ficar aqui na guarda galera e vai começar agora aqui beleza aqui é gincana galera são vários mapas que minimapos que você tem que ver o que está passando beleza lá vamos ver aqui vai começar bom então esse saiu agora galera aí ó tem que chegar até o final ali você vai tá completando estágio é isso que você tem que fazer pessoal e vai começar aqui ó vamos ver ela começou só tenho eu aqui e quando tem você aqui a gente esqueci é que ele olha você cai esquecido e ela tem que esperar e agora coisa eu tô achando que era para se esconder atrás do negócio e lá e e você não pode andar quando ele olha galera E aí e a chegando agora eu chego e aí chegou aqui galera e viu aí completou estágio ali é isso galera você tem que fazer ficar completando as fases que só tinha eu então foi de boa beleza então é isso agora eu vou estar deixando os links aí na descrição do vídeo aí para vocês tentar resgatar o item beleza link do item link do mapa completou sem estágio é só você clicar lá no item e tá resgatando o item belezinha todos os links desse são do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau